A gente já falou aqui algumas vezes, mas vai repetir, hein? Vamos dar uma reforçada porque é amanhã, viu gente? É amanhã já a realização do dia D de vacinação contra a Covid-19 aqui na nossa cidade. Vamos ver. Em agosto, a Jane recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Naquele mês, a imunização chegou para os mais jovens em Três Lagoas e tinha a previsão de imunizar quase 11 mil adolescentes na cidade. Estou muito emocionada, esperei para esse momento desde o ano passado com a vinda da vacina, mas agora espero que fique tudo bem, né? Semanas depois, a Jane retornou para a segunda dose. No entanto, mais de 4.200 adolescentes como ela não voltaram aos postinhos de saúde e estão até agora com a imunização incompleta. Para reverter esses dados, é que haverá nesta terça-feira um mutirão de vacinação na Escola Estadual Afonso Pena, em Três Lagoas. A ação vai das 8 da manhã às 8 da noite, sem pausa para o almoço. E a escola vai estar abastecida com mais de 8 mil doses da vacina Pfizer, que é a única liberada para esse grupo. E tem um detalhe, os pais desses jovens também poderão ser vacinados ao levarem os seus filhos. Os nossos alunos vão levar um pedido de autorização do pai. O pai também que não tomou vacina pode acompanhar seu filho, tomar junto com ele. E a gente está pedindo essa colaboração de todos, né? Que vá tomar vacina. Já fiz reunião com o movimento estudantil, pedir que eles fossem, que é uma campanha necessária. Para se vacinar, o aluno vai precisar apresentar o CPF e o cartão de vacinação, caso tenha recebido a primeira dose. A Escola Estadual Afonso Pena está localizada na rua Azuley de Pérez Tabox, número 444, no centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto